Senhor presidente, senhor presidente, presidente de Anacalheiro, deputado Nilson Leitão. Deputado Nilson Leitão, em seguida eu vou dar a palavra ao deputado Guimarães e ao deputado Hugo Moro. Ok. Com a palavra, vossa excelência. Eu quero aqui, senhor presidente, acompanhando os nossos líderes Mendonça, Caiado, Moroni, eu quero mais do que isso, não queremos entrar em obstrução. Eu quero chamar todos os deputados, devido a vergonha ocorrida, uma votação como essa durar menos que 15 minutos, perder por 6 votos, o governo não alcançar nem 135, eu quero convidar os deputados que querem honrar esse parlamento a se retirar do plenário e encerrar a sessão neste momento. Convido a todos para encerrar a sessão retirando o plenário.